Pô, velho, temporada reiniciou aí, boy. Pô, mano, custei sair do pratinho, agora eu caí pro prata. Obrigado, Garena, obrigado. E eu aposto que vai ter cheio de hack agora tentando pegar desafiante, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Hack aqui? Ó, se liga, vamos ver ele falando. Vou conversar com ele daqui, rapaz, vamos ver o que vai arrumar, mano. Visão hack. Eita! Visão hack, mentira, mano. E aí, Domingos, para ser amassacrado, mano. Ó, ó, rapaz, ele me desafiou. Tá dando xozinho, Domingos, quando eu te amassacrar aqui. Caraca, como é que é, rapaz? Ai, eu não acredito que ele falou isso pra mim. Eu estou sentindo uma treta. Isso, o cara me desafiou aqui agora, Tapinha. Deixa eu ver aqui, calma aí, calma aí. Vou falar em Gozio na trama. Suas. Vou falar em Gozio na trama. E com o Pedrinho, hein, ó. Dado, eu só vou na deserto. Ó, Tapinha, o cara tá me chamando pro xozinho. Mostra a sua habilidade, ele me vê se é bom mesmo. Vamos ver, né, Tapinha? Até eu mostro agora, doidão. Ó, se liga. Vamos ver, Tapinha. Puxa, rapaz. Puxa, rapaz. Puxa, rapaz. Puxa. Se liga. Caraca, velho. Puxa. Eita, pô. Eu tava jogando sem tá com as opções ativadas, mano. Puxa. Puxa, como eu sou burro, doido. Que isso? Outra gente considera. É um meu mobile ainda. Caralho, eu sou muito burro. Elevam lá pra daqui, mano. Vamos ver, vamos ver, Traminha. Oxi, as luzinhas passando. Ó. Que isso? Que isso? 5 mil capa, é? Oxi, e deitou 3 de uma vez? Já era, pô. Eu não ia estudar não. Ó. Vai aqui, tá aí. Eita, pô, gente. É só isso. Ave Maria. É só isso. Domingo, vai ser domingo, rapaz. É só isso. Ó, ele tá voando. Rapaziada, mano, é o seguinte, doido. Meu squad tá pronto aqui, rapaziada. Ó, se liga. Tô com os caras aqui na cara, ó. Nero, Biel e Vitinho. Doido, ele tá achando que a gente vai chamar ele pro X1, doido. Eu quero ver se ele vai dar conta aqui dos quatro, mano. Não sei o que ele vai falar aqui. Vamos ver se ele é bom mesmo, demorou, rapaziada? Vou convidar ele aqui e já vou ver a reação dele. Se só no squad, será que quer aguentar? Isso é, isso é, isso é, ainda é fraco pra mim, meu filho. Caraca. Caraca. Eu quero ver. Eu estou sentindo uma treta. Vamos, time, vamos, time. Vamos acabar com o hack, hein, vamos acabar com o hack. Acabar com o hack. Não, não, Domingos, faz isso, não. O que? Ah, eu mesmo esqueci, né? Calma, calma. Eu sou acostumado a tirar de desocurrar. Calma. Vamos, rapaziada. Ele tá aqui, ele tá aqui na esquerda, na esquerda. Aonde? Ela é na esquerda que tá? É. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Aqui, 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 aqui. Mete bala, mete bala. Vai com o gelo, hein, trovo. Vamos com o gelo, vamos com o gelo. Acabar com ele, vai acabar com ele. Bom, o que tem? Porra, Vitinho, porra, Vitinho. Que ver a reação dele? Bora, vai limpar pra lá, Vitinho. Vamos ver a reação. Aí, ele não ganha da boa, mas aí não era o porro. Oxi. Acabar sem o iboot, rapaziada. Sem o iboot. Desculpa, desculpa. Se eu deixar ganhar uma, deixar ganhar uma. Ah, deixa ganhar uma, deixa ganhar uma. Era matar grime, agora é matar hack. Oi, boy. Vitinho, matador de grime, matador de hack. Vocês estão no seu reset, né? Ah, não, esqueci disso, cara. Salva, salva, esqueci disso. Não pode dar cara, não pode. Oxi, Vitinho, que animação é essa? Salva aqui, salva aqui, salva aqui. Eu, ele tá marcado. Nós, provavelmente, tá marcado pra ele, tá ligado? Ah, não dá, não dá, não dá. Ah, ele tá aqui no pátio. Tá vendo? No meio do pátio aí. Vai, Bel, vai, Bel. Confio em você, cara. Não! Vai, Bel, vai, Bel. Não bota a cara, não bota a cara, não bota a cara. Deixa eu ver aqui na live dele. Ele tá me farpando aqui, ó. Não, é difícil. Eu não boto, eu tenho que botar a cara meio segura. É, velho. Olha, ele é muito bonito, você não viu isso, cara. Você viu isso? Vi, 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 vi. Tem que ser meio segundo, meio segundo. Tem CR7, CR7. Ai, Belzinho. Ô, é dentro do CR7? Que bom. Esse hacker não tem dessa de CR7, não CR7 não, porra. Eu achei que o CR7 ia salvar, velho. Vamos ver a reação dele, calma aí. E aí, Bel? Caraca, Bel, porra. E aí, Bel? E aí, Bel? E aí, Bel? Eu vou comprar, ah, mano, eu vou comprar Vectors. Deixa o texto que eu vou mostrar pra ver. Vou comprar depois duas Vectors. Já vai colocar no gel, já vai colocar no gel. Pô, mas a gente não perdeu de zero, né? Os caras estavam no chat ali, tudo falando que a gente perdeu de zero. Vai, rapaz, não pode dar cara, de jeito nenhum. Nenhum pedacinho. Não. Mas a gente tem que desportar do nosso lado aqui, aí é pizza. Ô, eu tô comendo. Ó, tá lá, tá lá. Quê? Eita. Com o que é isso, cara? Oi. Salva, 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 salva. Eu vou salvar o domingo, salva o domingo. Vitinho, vai, Vitinho. Não para de salvar, não, Vitinho. Deu muito cabo em mim. Cuidado, cuidado. Vai, cuidado. Eu tô com medo de botar a cara aqui, mano. Né, na bota que eu vi. Ah, como, mano? Eu nem vi ele, doido. Aqui é o Biel. Aí, tá lá em cima ainda. Vem cá, Vitinho, entra aqui. Calma, não tem que comer tirar, não. Eu vou botar a gente ali. Ele vai pegar a Pixel, vai, se eu levantar aqui. Vem de baixinho, Vitinho. Vem agachado, vem agachado. Ai, deu tempo, não. Ele pega, pô. Deixa eu ver aqui como que ele tá. Vem, meu, vem, meu. Confira, meu. Nossa, é que na live dele ele tá dando só 3K, pô, Vitinho. Ah, puta que ele, vem. É, rapaziada. Eu acho que, né? Não vai dar, não. Tem, tem, tem. Já me deu o tiro, calma. Vai, tem que ter técnico, mano. Eu esqueci desse raio. Bota todo mundo junto. É, boa, calma, calma, calma. Bora roxadão nele, eu tô, hein, capa. Lembra que, lembra que a gente que nós jogou com o hack, Vitinho? O cara falou assim que não conseguiu pegar nós, porque nós tava tudo junto. Caraca, ele já me deu o tiro. Eu morri. Não. Como? Como? Ele nem me viu. Ele nem atirou. Olha lá. A bala dele não sai nem arma, do... A bala dele não sai nem arma. Cadê ele? Cadê ele? Tá aí, tá de ser. Tá de pegar um ser. A bala dele não sai nem bala, cara. Olha lá, tropa, olha. O que que ele fica? A relação dele, vamos ver. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Vai, vai, vai. Tem que ter tech, tem que ter tech, tem que ter tech. Tá todo mundo junto, que nem ele fez o outro último hack. Sim. Que? Vai, gente. De pop-itinho. Nem vi cor. Ah, ele tá do outro lado. Tá do outro lado aqui, do outro lado aqui, do outro lado aqui. Calma, vou pegar ele, vou pegar ele agora, rapaz. Tá vendo o cantinho? Calma, ele tá aqui do lado, tá aqui do lado. Ah, ele já perdeu o carro. Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. É só ele aqui, é só ele aqui. Calma. Calma, rapaz. Olha isso, mano. Que? 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 Como? Tudo? Nas costas dele, ele nem me viu. Deixa eu ver aqui essa bala. Como? Não pode atirar nele. Deixa eu falar, rapaz, ele aqui. Vai com chão, meu irmão. Eu acho que nós temos que atirar o mesmo tempo. Os caras nem clica, não clica. Ah. Pô, velho, não clica. Ô, mano, ô, mano. Os caras do chat acham que ele não vai clicar, rapaz. Vamos mostrar pra vocês. Mano, vamos acabar com esse cara, doido. Vamos acabar. Ele quase perdeu a próxima. Jogo na cara dele. Na cara, na cara. Eu peguei a gente com o meu chá de uma vez, mano. Pô, meu Deus, na cara dele, anime não. Bora, bora, bora. Na cara do inimigo, na cara do inimigo. Aqui, tá aqui, tá aqui na frente, tá aqui na frente aqui. Ah, não. Calma, calma, vou salvar o amigo. Boa, Vitinho, boa, Vitinho, boa, Vitinho, boa, Vitinho, Matahaki. Matahaki, deixa eu ver a reação dele. Matahaki, rapaz. Isso, Matahaki, isso. Ah, papo, mamãe, papo, mamãe, papo, mamãe, papo, mamãe, papo, mamãe. Eu vou dar um capo nesse hack, você ouvida? Eu vou dar um tapão nele, eu vou dar um tapão de dois, vou dar um tapão. Só um tapa. Só aqui, ó. Pra ficar bonito, só quero dormir feliz hoje. Calma. Toma. Isso, família, isso, gruta, linda, acaba com o Willy. Hum, faiber, 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 faiber. Isso, eita. Chora, Hack, deixa eu ver o que tá falando aqui. Fui brincar, mano. Fui brincar. Brinca aí, brinca aí, maluco. Tá velho, mano. Eita, brinca. Deixa eu dar uma cara dele de dois, por favor. Eita, deixa eu um. Não, vai, salva, salva, bota, vai, salva. Calma, eu quero dar uma cara dele. Eita, deixa eu dois. Só eu versus Hack? Só eu versus Hack? É agora, rapaziada. Vou realizar meu sonho, mano. Vou realizar meu sonho, tropa. Eu quero dar uma cara dele. Eu peguei a costa dele muito, beleza? Boa do meu, boa do meu. Salva, né? Mais importante. Eu atirei, deu um tirão de doze. Deu um tirão de doze na boca dele. Na boca dele? É. Calma, calma. Dá na boca dele também. Tá, 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 meadão. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Ele tá aqui. Ele me prendeu junto com ele aqui, velho. Ele tá me farfando, mano. Ele tá me farfando? Calma, calma, calma. Na cara dele, na cara, na cara, na cara. Não, não foi na cara. Não perde, mano. Não perde, mano. Abre que me dá, cara. Eu fui salvar vocês, pô. Tá vendo? Confia. Vai, Betinho, vai, Betinho. Confia, confia. Salve eu, salve eu. Tranca, 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 tranca. Isso. Vai, Betinho, salva lá. Isso, Betinho. Betinho, salva, Betinho. Você não tá salvando. Me salva, gente. Meu Deus do céu, cara. Boa. Calma, deixa eu ir lá aqui. Tira o gelo, não. Calma. Não sei tirar o gelo e tudo nada, maluco. Chados. Chados. Calma, calma, calma. Não vai mais. S-Hack, trapinho. Calma. Muita de tensão agora. Se vocês perderem, você acaba, velho. Eu tô pronto, meus irmãos. Eu tô pronto. Tira o gelo, tira o gelo, tira o gelo. O cara vai matar lá no gás? É isso mesmo? Tira o gelo, Tepinho. Cadê ele, cadê ele? É, tem de cá, tem de cá, tem de cá, tem de cá atrás. Toma, toma. Calma. Aí, meu irmão, double gol. Boa, 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 família. Boa. Fábio, fala pro hack, fala pro hack. Isso, isso. Deixa eu ver aqui, cara. É a tela dele. Isso, muito bom, mulher. Que respeita. 12 e 9. Deixa eu ver a tela dele. A tela logo. Não, vamos brincar um pouquinho, Tepinho. Ó. Caralho. Caralho. Vai brincar um pouquinho. Quero ver, quero ver. Bora. Tá vendo? Eu mandei duas, o Vicky matou duas. O negócio, rapaziada, é nós ficar juntos, mano. O negócio é nós ficar juntos, Tepinho. Vamos juntos, mano. É, porque é. É, porque é. É, porque o leão faz a força, mano. Tá ligado? Vamos cortar o nosso hino aqui, rapaziada? Tá, que porra. Vamos cortar o nosso hino? Ai, caralho. Como? Que isso? Que isso? Como isso? Deixa eu ver a tela dele. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Tem tanta violência. Outra, outra, Domingos. Calma, calma, calma. Que isso? Pra que agredir? Ai, ó. Tô tem a tela. Que isso? Que isso, rapaz? Pra que agredir desse jeito? Que isso, rapaz? Tô, Domingos, pegar o mestre. Bora pegar o mestre. Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Será que eu aceito, mano? Ele tá me chamando pra pegar o mestre, tropa. Sei lá, Domingos. Pegar o desafiante com ele. Aceita, Domingos. Cadê o mestre? Aceita, Domingos. Tá doido? Cadê? Cadê? Meu primeiro. É, rapaziada. No final, o hacker até ofereceu pra eu pegar top global com ele aí, mas, doido. Eu nem aceitei. Tá maluco, rapaz. Mas, bem, rapaziada. Mano, nada contra o hacker, Dodex. Se inscreve no canal dele lá. Passa lá. Fala que veio pelo Domingos. Demorou, tropinha? Mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, comenta aí, mano, o que você achou. E é nóis, tropinha. Tchau. 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 Tchau.